O senhor acredita que o senhor teria votos para a embaixada? Sim, eu teria votos para a embaixada. Inclusive, um dos senadores com os quais eu conversei antes de discursar, ele ficou espantado porque ele não entendia o porquê eu não estava submetendo o meu nome a Sabatina, sendo que, na visão dele, eu já teria os votos suficientes. E mais do que isso, eu não precisava de 42 senadores. Eu precisava de uma maioria simples no plenário. A maioria simples é 50% mais 1, 2, presente. Então, se o deputado não estivesse confortável para votar e saísse do plenário, ou até mesmo, eu acredito que teria votos da oposição. Porque, na visão de alguns parlamentares, eles iriam querer me ver lá nos Estados Unidos e não aqui dentro do Congresso. Então, iriam discursar contra a meida para a embaixada, mas na hora da votação, que é secreta, votariam para eu ir. Então, acho que sim, eu estou bem tranquilo com relação a isso que sim. Como líder agora de uma bancada tão grande como a do PSL e que acabou de passar por essa crise, o senhor acha que vai ser possível pacificar, unificar, conciliar com algum dos personagens que participaram de grandes embates nas últimas duas semanas? Eu acredito que é possível sim. Aqui na política, a gente não precisa ser melhores amigos uns dos outros. Nosso trabalho aqui é de colocar adiante as pautas que nos elegeram. As pautas do Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. São as pautas que o governo manda, envia via medidas provisórias ou projetos de lei para essa casa. E isso daí tem que superar qualquer tipo de briga ou animosidade pessoal. Aqui na nossa profissão, a gente é acostumado a engolir sapo. Então é respirar fundo e tentar não fazer polêmica. Eu já estou essa semana inteira bem tranquilo, evitando de fazer qualquer tipo de postagem polêmica na rede social ou qualquer declaração nesse sentido, para ver se a gente consegue segurar um pouquinho os ânimos. Ontem mesmo também comecei a conversar com alguns parlamentares que não assinaram a lista para eu ser o líder, numa amostra de humildade e de dizer que isso daí é a página virada, que é assim que eu pretendo tratar as coisas. O senhor se vê como um sucessor natural do legado do seu pai? Tem o sonho de assumir a presidência algum dia? Eu não tenho esse sonho. Eu só aceitaria se fosse um desafio, se viesse em cima de um clamor popular, assim como foi com o Jair Bolsonaro. Pessoalmente, não é ganho nenhum você ser presidente. Eu até costumo falar, se você quiser ver como é desgastante esse cargo, olhe uma foto do Jair Bolsonaro há dois, três anos atrás e olhe uma foto dele atualmente. Você vai ver ali na cara dele os sinais de como é desgastante essa profissão, onde qualquer passo que você dá é motivo de crítica, vira notícia, enfim. E além do que, ele vive da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, momentos com a família são difíceis, são cada vez mais raros, ou aquela privacidade onde você conversa temas para além da política, você acaba tendo cada vez, sendo mais reduzido. Então, você abre mão de uma vida normal, você abre mão de um conforto para, durante quatro anos, trabalhar exclusivamente com essas pautas brasileiras. HувDA .